1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 Graças a Deus Amém Quem não encontrou, por gentileza, ouça, amém? Diz assim a palavra do Senhor Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra No procedimento, no amor, na fé e na pureza Amém? Diga glória a Deus Fale mais alto em bom som, diga glória a Deus Fecha a sua Bíblia E olhe pra mim nessa noite Deus me deu um tema baseado nesse texto em que nós lemos Eu quero que você repita nessa noite Diga assim Em vez de só falar Diga, eu serei Louvado seja o nome do Senhor Todos nós E preste atenção nessa noite Todos nós Podemos Ser pessoas melhores Amém? Através da palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós podemos ser pessoas melhores Em todas as áreas da nossa vida Através da palavra de Deus Amém? Chega de ser Eco De outras pessoas Nós temos que ser uma voz Diga assim Uma voz Está na hora de nós pararmos De olhar para as pessoas e dizer Eu queria ser igual fulano Eu queria ser igual cicrano Ah, se eu tivesse a vida de fulano Ah, se eu pregasse igual fulano Ah, se eu tivesse o emprego de fulano Não Está na hora Está na hora das pessoas Olhar para você Olhar para mim E dizer ao contrário Eu queria ser igual fulano Eu queria ser igual pastor Eu queria ser igual igreja Louvado seja o nome do Senhor Chega das mulheres Olhar para as outras mulheres da TV E se achar inferior Ou os homens Olhar para os outros homens E se sentir inferior Ei Ninguém é feio A gente tem que saber se enxergar Nós temos que nos ver Como Deus nos vê Amém A Bíblia diz que quando Deus Olhou para o povo de Israel Em Isaías 43 Versículo 4 Deus disse assim Eu visto que és precioso Aos meus olhos Você tem que se ver Uma pessoa preciosa De valor Você tem que se valorizar Meu filho Minha filha Louvado seja o nome do Senhor E Paulo Paulo quando disse Olha Timóteo Ninguém despreze a tua mocidade Ou seja Quando Paulo falou para Timóteo Quando Paulo estava levantando Timóteo ao ministério Paulo era jovem Chega de dizer É difícil servir a Deus É difícil ser jovem Nos tempos de hoje É não Quando a gente se apega a Deus A gente pode vencer qualquer tentação Bendito seja o nome do Senhor Paulo quando quis dizer Timóteo Seja padrão Paulo quis dizer Olha Timóteo Seja uma pessoa que As pessoas em vez de criticar Te elogiem Vamos deixar de ser pessoas Que quando as pessoas olham para nós As pessoas Dizem assim Repia E é porque é crente Chega disso Irmãos Vamos ser pessoas melhores Vamos ser pessoas de caráter Louvado seja o nome do Senhor Em vez de só falar Vamos ser Louvado seja o nome do Senhor Deus Paulo estava dizendo Olha Timóteo Louvado seja o nome do Senhor Seja uma pessoa que Quando as pessoas olham para você Timóteo As pessoas não vejam apenas um pregador Ou um crente Ou uma pessoa que vai para a igreja Ou uma pessoa que coloca uma saia Ou uma pessoa que coloca uma calça Mas quando as pessoas veem você As pessoas veem Jesus Cristo na tua vida Que vejam um homem de respeito Que vejam um homem de caráter Que vejam um homem de Deus Um homem santo Um homem com a mente curada Um homem Louvado seja o nome do Senhor Um homem que possa chegar para uma mulher E conversar Um homem que seja bem visto Diante da sociedade Louvado seja o nome do Senhor É isso que Deus quer de mim De você nessa noite Quando a gente passar na rua As pessoas olharem para nós E dizerem Lá vai um servo de Deus Quer ser mais? Busque mais? As pessoas falam de muitas pessoas aqui Em São José Em tal canto Em tal canto Que Se achega demais aos prefeitos Tiago Se achega Se tornam amigos E crescem Crescem As pessoas entendem Ah, fulano é puxa saca Que é isso É não É porque ele fez uma parceria Com aquela pessoa Ele está sendo fiel Aquela pessoa Ele está lutando Com aquela pessoa Agora imagina você Irmão Com Deus Quer mais? Busque mais Leia mais a Bíblia Ore mais Vigie mais Eu estou Pessoal Irmão Que Eu estou Vivendo Longe do mundo Eu estou Com nós Desse mundo Irmão Porque o mundo Não tem nada Para oferecer Deus tem a vida eterna Através de Cristo Jesus Louvado seja o nome Do Senhor Deus disse Timóteo Torna-te padrão Dos fiéis Seja modelo Seja um espelho Seja um exemplo Ideal Para as pessoas Ter alguém Para se espelhar De verdade Timóteo Você é essa pessoa Diga assim Eu sou essa pessoa Louvado seja o nome Do Senhor Na palavra No procedimento No amor Na fé E na pureza Irmãos Nós Somos Representantes De Deus Aqui na terra Nós somos Representantes De Deus Aqui na terra Você Representante De Deus Aqui na terra Quem você é? Paulo Sou um vereador Quem você é? Eu sou um secretário E quem você é Tiago? Eu sou um representante De Deus Primeiro Deus disse Através de Paulo A Timóteo Deus disse Olha Seja Padrão Na palavra Seja Exemplo Vivo Da palavra De Deus Que as páginas Da Bíblia Fluam No teu viver Que realmente A gente Viva O que está Escrito Aleluia Aleluia Que a gente Transmita luz Transmita paz Para as pessoas Por fato Seja Deus Que quando A gente Chegar No lugar As pessoas Se sintam Bem Em estar Conosco Se sintam Bem Que a gente Não seja Uma pessoa Que quando A gente Chega As pessoas Eita Eu tenho Que ir ali Eita Eu tenho Que ir ali Inventando Coisa Para não Ficar Perto Da gente Porque a gente É um saco Às vezes Que a gente Seja Pessoas Boas Louvado Seja O nome Do Senhor Que a gente Seja Uma pessoa Que não Julga As pessoas Mas Que ajude Porque o Acusado É o Diabo E quando Você está Acusando Quando você Está julgando Quando você Está criticando Quando você Está apontando O dedo Para uma pessoa E se sentindo Superior a ela Você está Sendo Representante Do diabo Aqui na terra Porque o diabo É o acusador Mas o Espírito Santo É o Consolador Você Você Representa De quem Diga De Deus Louvado Seja O nome Do Senhor Segundo Procedimento Ou seja Comportamento Como eu Diz Não Seja Uma pessoa Que apenas Fale De Deus Fale De Jesus Mas que Quando as Pessoas Olhar Para você Vejam Deus Na sua Vida Louvado Seja O nome Do Senhor Por exemplo Seja Uma pessoa De comportamento De bom Procedimento Numa fila De um banco Seja Uma pessoa De comportamento Na rua Quando Quando o filho Estiver Dando trabalho Eu vou Te dar Um tabef Moleque Chegar em casa As pessoas Estão Olhando Irmão E as pessoas Estão Dizendo Uma coisa Feia Deus Me livre Eu ser Um crente Igual Aquilo Ali A pessoa Está Na fila Do banco Para receber Um dinheiro De graça Do Bolsa Família E está Achando Ruim Me Dá Teu cartão Que eu Fico Uns 15 Dias Lá De pé Essa fila Não anda Não Essa Não tem Dianando Não sei Para que Abrir Uma caixa Dessa Fica Calado Fica Louvando A Deus Fica Pensando Na morte Da bezerra Fica Quieto Irmão Porque As pessoas Estão Observando Você Viu As pessoas Estão Doidas Para pegar Você No erro E apontar A tua falha Mas o sangue De Jesus Tem poder Levanta Mãe Adora Deus Aleluia Enquanto As pessoas Estão Lá Reclamando Murmurando Falando Palavrão Você Está Lá Deus É Bom Todo Tempo E todo Tempo Deus É Bom Glória Deus Pegou O recado Irmão Seja Comportado Amém Porque Irmãos Eu aprendi Uma coisa Crítica Se dá Sóis Elogio Se dá Se dá Em Público Por Exemplo Roberto Pastor Roberto Vai Criticar Isaac Vai Corrigir Isaac Espera Para Chegar Em Casa Ó Isaac Meu filho Fez Um Negócio Errado Mas Quando For Falar Bem Fala No Meio De Todo Mundo Para Ele Se Sente Bem A vida É Assim Irmão Amém Seja Uma Pessoa Comportada Uma Pessoa Decente Louvado Seja Deus Vamos Adiantar Aqui Terceiro Deus Paulo Diz Timóteo Torna-te Padrão Também No Amor Em Vez De As Pessoas Ver Só A Gente Falar De Amor Vamos Ser Pessoas Que Quando As Pessoas Chegam Perto De Nós Elas Se Citam Amadas Elas Possam Contar Com Ombro Amigo Porque Já Tem Gente Demais Irmão Para Apontar O Dedo Já Tem Gente Demais Para Falar Vamos Ser Diferentes Onde A Gente Chegar Que A Gente Leva O amor De Deus Levado Seja O nome Do Senhor O apóstolo Paulo Diz O amor Tudo Suporta O amor O amor Espera O amor Tudo Crer O amor Não Suspeita O mal O amor Perdoa Tem Gente Sofrendo Fabrício Levando Só Olha aqui Um folheto Tome um folheto Da palavra Deus Tome um folheto Da palavra Deus Vai passar Noite Todo dia No monte Não vai Nem orar Vai falar Da vida Dos outros Sofrendo Para ganhar Almas Olha Toma um folheto Da palavra De Deus Você aceita Um folheto Da palavra De Deus Você aceita Tiago Ei Sabe como é Que se ganha Almas Para Deus Através Do amor É amando As pessoas Que a gente Vai converter Em tapetim A tua família Está dando trabalho Ama Ama Meta amor Meta amor Eu duvido O amor Transforma Irmão O amor Transforma Louvado Seja o nome Do Senhor Vem cá Deco Por gentileza Deco Pecou Caiu Cai Senta Deco Em pecado Os religiosos Os filhos De satanás Pecou Por que? Caiu Porque Estava Em pecado Não Vigilou Está vendo? Se amou De Deus Uma coisa Bem feita Está vendo? Está vendo? Bichão De saturno Tem que ficar Crente Crente Tem que andar De calça Crente Crente Tem que viver No monte Crente Tem que Crente Tem que sofrer Sofre Está passando Na peneira De Jesus O Filho De Deus Faz assim Digo Jesus te ama Meu filho Se levanta É assim Que nós Ganhamos Almas Para Deus Amém? É assim Que nós Vamos Transformar As vidas Arrancar As almas Do inferno É através Do amor Amém? Quarto Estou encerrando Já Fé Timóteo Diz Só Paulo Diz Timóteo Torna-te Padrão De fé Não apenas Fala De fé Mas tenha Atitudes De fé Que as pessoas Olhem para você Timóteo E vejam Um homem De fé Louvado Seja o nome Do Senhor Apóstolo Paulo Diz Não vivo Pelo que Vejo Mas vivo Pelo que Creio Você chega Na dispensa Você abre Aí está Seca Aí você Diz Glória a Deus Obrigado Jesus Porque a minha Dispensa está Cheia Levanta a mão Receba algo Do céu Nessa noite Receba Providência De Deus Aí Abra a boca E adora Deus Meu Deus Meu Deus do céu Você está sonhando Pelaquela moto Você está doido Para comprar Aquela moto Aí você Já separa Um espaço Dentro da sala Na cozinha Nas telhas Qualquer canto Embaixo da cama Não dá Aí Vem cá Diego Estou entrando Na sala Lá de casa Opa Mais para cá Aqui a moto Está aí Aí Diego Oxi Deus já me deu a moto Olha aqui a moto Olha o Thiago Aumenta o A Está um pouco calor Glória a Deus Aleluia Vocês não entenderam Não irmão E se andar Pela fé Irmãos A fé Cresce Sem ver A gente Estava lá No outro ponto E a gente Dizia Obrigado Jesus Pela bateria Não tinha Bateria Não Irmão Obrigado Jesus Pelo baixo Não tinha Baixo Não Não tinha Nada Jesus Mandou De primeira Qualidade Levanta a mão E dão Glória Você está com a perna Doendo Obrigado Jesus Eu já estou curado Como é que está Irmão Já estou curado Estou curado Estou curado Quando é fé Você está bom É assim que funciona A fé Você tem que ser Padrão de fé Não padrão De religião Estou de calça Opa Mexe comigo Não Eu passei a noite Todo dia no monte Oh Não Eu sou uma pessoa Que mal jejua Olha os frutos Olha a minha vida A árvore É conhecida Pelos seus frutos Irmãos Pureza Para nós Encerrarmos Seja uma pessoa Pura Jesus Converta os meus olhos Jesus Converta a minha mente Jesus Converta a minha língua Essa danada Essa safada Jesus Converta a minha mente Senhor É Converta as minhas pernas Tem gente que não consegue Ficar parada No canto É atrás de conversa Atrás de conversa Senhor Amar minhas pernas Jesus Tem gente que tem Prazer em saber Da vida dos outros Vai quebrar a cara Comigo Que eu não dou Satisfação Satisfação Seja uma pessoa Controlada Emocionalmente Irmão Peça a Deus Jesus Tira de mim Tudo que não te agrada Senhor Não aguento mais viver Deixe Não Tem gente que tem Um prazer Tu soubesse Tu soubesse Do babado Eita Aqui pra nós Viste Tiago Tu não vai dizer a ninguém não Viste Tem gente que respira Isso 24 horas Irmão Tá indo pro inferno Irmão Se controla Meu filho Isso é perda De tempo Veja o melhor Das pessoas Acredite No melhor Das pessoas Mesmo Se as pessoas Não der motivo Pra você acreditar Ó Vou dizer um exemplo Aqui Não sei se vocês Concordam O povo Detonaram O Lula Aí na televisão Não foi Se Lula Se candidatar Hoje Ele ganha De 99% Na frente Do segundo Candidato Na hora Que ele se Candidatar Ele ganha De lapada Porque o povo Crê em Lula O povo Acredita Bota Fé Nele O povo Gosta Dele Ele fez Por onde Seja uma pessoa Que as pessoas Bote fé Em você Seja uma pessoa Que As pessoas Cheguem pra você E possam Contar um segredo E você Não vai encher A rua Seja uma pessoa De caráter Se você Não tem Condições Peça a Deus Que Deus Vai te dar Amém Mas Deus Quer que Eu e você Sejamos Pessoas melhores Amém E você Pode Você consegue Você é Capaz Irmão Esqueça Esse negócio De dizer Mas é porque Eu puxei A painha Isso é Difamia Não diz nem o nome Certo Famia Isso é Difamia Mesmo É porque Eu tenho Sangue Eu sou Paraibano Ei Esqueça Isso Meu filho Você Tem o sangue De Jesus Dentro de você Você é Uma nova Criatura Amém Quem vai ser A pessoa Melhor A partir de hoje Deus abençoe A igreja Em nome Do seu Jesus E Do seu Obrigado.